A TIM acaba de anunciar uma estratégia chamada TIM 4.0 e dentro dela vai ter uma licitação para a aquisição de um motor cognitivo de uma plataforma de inteligência artificial. Quando vai ser essa licitação e para que a TIM quer essa plataforma? Bom, de fato nós estamos agora iniciando um processo e vamos enviar ao mercado ainda este ano para a contratação deste motor cognitivo. Esperamos fechar isso no primeiro quarter do próximo ano. O grande objetivo da gente ter esse motor cognitivo em primeiro lugar é, nós temos uma imensidão de dados. Você sabe que a TIM hoje, ela tem um Big Data muito poderoso, a gente armazena todos esses dados, mas a gente precisa agora trazer uma inteligência para o tratamento desses dados. E dessa forma a gente conseguir automatizar e ser cada vez mais pró-cliente. O interessante dessa nossa jornada é que esse motor cognitivo, ele primeiro ele se pluga para as nossas necessidades, para que a gente atenda melhor o cliente, para que a gente perceba melhor as oportunidades no trato com esse cliente. Mas no segundo momento o que nós esperamos é que todas essas capabilities digitais que a gente tem dentro de casa, esses assets que é o Big Data, o motor cognitivo, uma máquina de real-time decision, a gente possa também colocar ela à disposição do mercado para poder oferecer isso às a service. O grande objetivo que nós temos é primeiro usar esses assets, essas capabilities internamente, mas depois colocar isso a serviço para que qualquer empresa possa contratar da TIM a conectividade, mais o Big Data, mais o motor cognitivo, transformando dessa forma num serviço fim a fim que as empresas realmente requerem. Quando é que você tem a expectativa de ter esse serviço disponível e o que é que está exigindo? Porque, por exemplo, a TIM, para ter como infraestrutura, para a TIM ter essa oferta a ESA Service? A grande transformação que a gente está buscando fazer é justamente a gente passar a ter um modelo onde eu vou ter uma série de APIs para poder disponibilizar isso ao mercado. O nosso objetivo é fazer isso de uma forma muito intensiva já no próximo ano, em 2019, e ele é centro da nossa estratégia. O que nós queremos é que a TIM seja visto não somente como uma empresa de conectividade, mas seja a melhor opção como hub digital. O que eu chamo de hub digital? É nós podermos ter, de um lado, uma imensidão de provedores de serviços. Aqui nós estamos hoje dentro do cubo com uma série de startups fantásticas, com ideias extremamente inovadoras, mas que a gente possa ter essas startups plugadas na TIM, elas vendo a TIM como o melhor parceiro do mercado e, do outro lado, que os nossos clientes, sejam ele consumer ou B2B, possam olhar para a TIM e ver a TIM como esse hub digital que conecta as melhores soluções para resolver os problemas. A TIM não tem esse perfil, ou não teve até agora, de fazer venda de serviços para terceiros. Isso significa que vocês estão tendo que fazer uma reinvenção interna. Vocês até falaram que não é mais transformação digital, é reinvenção digital. Como é que é se preparar para vender serviços para terceiros? No sentido de mercado como o ExaService, para o mercado B2B mesmo, que é uma área onde vocês não têm ainda uma atuação tão consolidada como as outras operadoras do mercado. Perfeito. Eu acho que a TIM fez um papel muito relevante na conectividade das pessoas. Nós sempre fomos muito inovadores, líderes de mercado pré-pago, lançamos uma série de ofertas disruptivas e esse ciclo foi de muito sucesso. O que nós começamos a observar agora é que é necessário a gente alavancar e passar para um segundo momento, que é justamente oferecer não só a conectividade, mas a solução. Você está correta quando fala da reinvenção e a gente traduz essa reinvenção como fazer algo novo. E aí existe o lado bom e o lado ruim. O lado ruim pode ser que nós não tenhamos feito isso antes. O lado bom é que como nós vamos fazer agora pela primeira vez, a gente pode contar com a melhor tecnologia que está disponível e com um modelo muito mais consolidado de parcerias. Nós estamos vendo um monte de empresas tendo sucesso nesse tipo de abordagem. É interessante observar, por exemplo, a Amazon, que não nasceu como uma empresa de cloud, mas na verdade ela tinha o cloud para resolver as suas questões internas e começou a ver ali um grande negócio. E o que a gente espera é que um modelo semelhante aconteça com a TIM, que a gente possa não só ter a conectividade, mas também as soluções. Neste processo de reinvenção digital, o que nós estamos propondo a fazer é transformar a empresa para olhar não somente, insisto, aquilo que é o padrão, que é a conectividade, mas aquilo que pode ser novas fontes de receita. Hoje a gente tem uma dificuldade, eu acho que no setor de telecom como um todo, aonde parece que a briga hoje é, para eu crescer, o outro precisa perder. E a gente precisa evoluir esse modelo para entender que existem uma série de oportunidades ainda não capturadas pelas empresas de telco. Nós temos dito que hoje, quando você olha, por exemplo, o NPS, que mede qual é a performance de cada empresa, de cada indústria perante o consumidor, o setor de telco está muito mal posicionado. E é uma pena a gente estar dessa forma, porque de certa maneira, todo esse processo de revolução digital que aconteceu, passa pelas telcos. Mas a gente não soube, talvez, capturar da melhor maneira. Mas nunca é tarde de começar e de fazer, e fazer cada vez melhor. Quando você fala de olhar o passado, como, por exemplo, foi na época do WhatsApp, do próprio Netflix, é entender que é possível, é entender que precisa ganhar dinheiro, que ao final do dia a operadora precisa ganhar dinheiro, e entender que esses novos serviços podem trazer receita para elas, quer dizer. E nesse cenário nosso, entender o seguinte, não há economia digital sem telecomunicações. Exato. Não tem a economia digital sem telecomunicações. Nós somos e sempre seremos um enabler de toda essa parte. Eu vou só fazer um adendo aqui. Muita gente me pergunta quem vai pagar o 5G. Do meu ponto de vista, o 5G vai ser pago pela eficiência, pela produtividade que a gente vai trazer para os setores da economia brasileira. Só que para fazer isso, a gente não pode se restringir simplesmente a dar a conectividade. A gente precisa fazer algo mais. E aí, tudo isso que nós estamos fazendo agora, pode ser feito sem o 5G? Pode ser feito sem o 5G. Mas o 5G não pode ser feito sem essa transformação que nós estamos fazendo. Que o grande objetivo, eu insisto, é a gente oferecer mais solução e não somente a conectividade pura e dura. Nós temos um aprendizado enorme a fazer olhando para trás. Querendo ou não, somos uma empresa relativamente nova. Quando você compara com outros setores que têm 100, 150 anos de existência. Mas estamos envelhecendo e a gente precisa se reinventar. Precisamos sair da nossa adolescência e passar para a fase adulta. E na fase adulta, a gente tem que ter mais responsabilidade com todos os nossos stakeholders. Com os nossos clientes, com a sociedade, mas também com os acionistas e com os investidores. Com os nossos clientes, com os nossos clientes, com os nossos clientes.